Música Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mela distração E já era momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do visto que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No aço do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo o que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei Vindo neste olhar Fui dono do mar Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi assim como ver o mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Daria pra beber Daria pra beber Todo azul do mar Onda que vem azul Todo azul do mar Foi quando eu mergulhei No azul do mar Onda que vem azul Todo azul do mar Todo azul do mar Todo azul do mar Foi assim Eu acho que o que me fez ter vontade de ser músico foram os Beatles. Então, eu estava bem adolescente na época dos Beatles, nos anos 60, e isso me deu muita vontade, me trouxe muita emoção ligada à música. Às vezes eu ficava cantando, dizendo que queria cantar assim, compor assim. Então, eu acho que foi preponderante. E teve um grande incentivo, no começo dos 70, aquele boom dos festivais, do dia ali, conhecer todo o pessoal do Clube da Esquina. Porque é muito estimulante você ver seus amigos compondo, e cada um melhor do que o outro, uma geração de ouro da música mineira. Então, a gente se encontrava para jogar bola, mas daí a pouco eu estava tocando uma música, um mostrava a outra. Isso também foi um estímulo muito grande, deu vontade de compor. E daí veio a minha carreira, várias etapas. Prisioneiro meu Descobri no breu Uma constelação Seu Conheci os céus Pelos olhos teus Véu de contemplação Deus Condenado eu fui Afojar o amor No aço do rancor No aço do rancor E assim transpor as leis Mesquinhas dos mortais Vou Entre a redenção E o esplendor E o esplendor De por você viver Sim Quis sair de mim Esquecer quem sou Esquecer quem sou O amor Entre cinzas Entre cinzas Arco-íris Esplendor Por viver Por viver as juras E satisfazer O ego mortal Coisa pequenina Coisa pequenina Hoje é paraíso Hoje é paraíso É É Quando o frio Vem nos aquecer O coração Quando a noite Faz nascer a luz Da escuridão E a dor Revela Mais esplendor Mais esplendida E emoção O amor Quando o frio Vem nos aquecer O coração Quando a noite Faz nascer a luz Da escuridão E a dor Revela Mais esplendida E emoção O amor Eu comecei, na verdade, profissionalmente Com o grupo Terço, que era um grupo de rock progressivo Carioca, radicado na época em São Paulo Do Terço eu voltei a Minas Para reencontrar os mineiros E aí trabalhei com o Beto Guedes No começo da carreira dele E aí o Milton me chamou Para o Clube da Esquina 2 E disso também veio um convite Para gravar uma banda Na verdade o Aldeon Queria gravar um disco meu E eu resolvi gravar O 14 Beats Revi fundar a banda Que era a banda dos meus sonhos Desde os Beatles Então a gente fez o 14 Beats E depois de oito anos De muita estrada De muito sucesso Eu saí para a minha carreira solo Música Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventania Viagem de ventania E aí Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos, calmos, calmos E aí E basta contar compasso Basta contar consigo Que a chama não tem pavio Que tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Que tudo se faz canção O rio de asfalto e gente Torna pelas ladeiras E o pavio nem o fio Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente Gente, gente, gente E lá se fala, majúria 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 Quando eu conheci o pessoal do Clube da Esquina foi num festival dos anos 70, acho que 72, um festival estudantil E a gente interagiu muito nessa época Aconteceram shows Tinha um show chamado Fio da Navalha Que reunia todo mundo Embora o Milton já estivesse no Rio Quer dizer, o Milton eu não conhecia nessa época porque ele estava morando no Rio E eu estava mais com o pessoal de Minas O Lô tinha voltado do Rio após a gravação do Clube da Esquina 1 E aí eu fui ficando muito amigo do Beto, do Lô, do Toninho Horta, do Tavinho Moura E toquei com todos Então tem essa minha ligação E o Clube da Esquina foi uma coisa muito forte para aquela geração Acho que para a música brasileira foi uma coisa que mudou muita coisa Deu uma outra estética, mostrou uma coisa mais universal até talvez do Clube da Esquina Misturou o pop, o que estava acontecendo, os Beatles, o que estava acontecendo com toda a riqueza da música mineira O que faz o beija-flor ter vontade de voar? Vai e diz ao meu amor O que viu no meu pelar Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou tão só Diz também para o meu amor É só voltar Beijo-flor O que faz o beija-flor Ter mais prata que o luar Quando eu penso em você Meu desejo é navegar O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor Ter mais prata que o beija-flor Ter mais prata que o beija-flor Ter mais prata que o beija-flor Diz também para o meu amor É só voltar a beijar flor Quando riscas o céu És mais doce que o mel Que tiras da flor Mas o que viver Só te importa voar Beija-flor O que faz o beijar flor Ter vontade de voar Vai e diz ao meu amor O que viu do meu penal Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou Tanto sou Diz também para o meu amor É só voltar a beijar flor 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 Legenda Adriana Zanotto Eu participei, na verdade, da segunda fase em disco, quando o Milton gravou Nascente e me chamou para participar do Clube da Esquina 2 e daí Nascente foi a música de lançamento do Clube da Esquina 2 e participei dos shows também de lançamento e daí ficou essa amizade, esses encontros que continuam acontecendo de um participar do disco do outro e já fiz um disco com o Antônio Horta, sou muito ligado ao Beto, adoro o Lucas. Eu acho que essa ligação é para sempre, por isso seria legal que acontecessem mais encontros e alguma coisa, talvez, quem sabe o Milton, acho que isso só cabe ao Milton Nascimento, né? O grande cara que criou tudo isso. Quem sabe fazer um Clube da Esquina 3. Clareia Maranhão Manhã O Sol vai esconder a clara estrela Arlente Pérola do céu Refletindo Teus olhos A luz do dia Tempo a ter o corpo Sedento Louro de prazer E desejos Ardentes Oh, oh, oh Errororo O sol vai esconder A clara estrela Arrindo Pérola do céu Refletindo Teus olhos A luz do dia Contemplar Teu corpo Sedento Douro Douro de prazer E desejos Ardentes 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 Tem uma nova geração em Minas Muito rica Um deles, inclusive, está comigo O Cadu Viana Está tocando No meu show Participou do meu DVD Tem a Marina Machado Uma cantora sensacional E até difícil falar nomes Porque acaba sendo injusto com tanta gente Que está fazendo música boa lá nesse momento Vamos ver O que essa geração tem a dizer A partir de agora Eu olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo Você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com a alegria De um passado Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Meu coração Só quer bater por ti E eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rio Meu coração Você E assim Que tal Não Você De um grande Amém. 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 Se vendem Ilusões Vem que eu estou Tão só Vamos fazer amor Vem me trazer O sol Vem me livrar Do abandono O coração Não tem dono Vem me aquecer No seu dono Deixa o sol Entrar Pode abrir as janelas Noites com o sol São mais belas Certas canções São eternas Deixa o sol Entrar Por orivão Não tem donos São mais belas Não tem donos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto